O que é que é isso? Olha, 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 olha... Olha... Alerta vermelha... Pare de chorar E dizer que nunca mais vais ser feliz Não há ninguém a conspirar Para fazer destinos negros de raiz Para de chorar Não ligas a quem diz que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no botão Põe os pontos, não diz Nem Deus tem o tom De escolher quem vai ser feliz Para de sutil exibir a tua felicidade Só por levendar Se pode sorrir assim Num estado de graça Que até eu ofenda quem passa Como se não haja queda no universo E a vida seja boeda sem reverso Por isso para de sorrir Não abusas dessa hora Ela pode atrair um ciúme e a inveja Não há ninguém a conspirar Não há ninguém a seguir Não há ninguém a seguir Tudo se rebora Para de chorar Não ligas a quem diz que há nos astros o poder De embarcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do verniz Vem os pontos nos diz Nem Deus tem o dom De escolher Quem vai ser Quem vão ser feliz Quem vai ser��? Quem vai ser feliz? Quem vai ser feliz? FEAT it